Música Gente, hoje a gente veio conhecer o La Cueva, que é a boate gay em funcionamento mais antiga do Brasil. Música Gente, eu estou aqui do lado do senhor Eduardo Gonzalez, ele é o dono do La Cueva desde o dia 1, né? Desde o dia 6 de janeiro de 1964. Antes mesmo dos militares tomarem o poder e da ditadura se instaurar no Brasil. Foi em março, exato. Música Antigamente era mais difícil, né? Quando tinha fiscalização, por exemplo, se tivesse homem era fechado. E aí a gente ia lutar para reabrir, né? Mas sempre conseguimos reabrir. Música Galera, um dos frequentadores mais assíduos de La Cueva tem um nome que também é espanhol. Paula de la Fuente. Soy yo. Me conta, qual é o barato do La Cueva? Eu acho que o clima. Eu acho que o clima que o Guto faz da festa, que tem o DJ que queria todo um clima de diversão, de encontro de amigo, de vir para se divertir, de brincar. Música O La Cueva? O que fez agora, eu acho que é aniversário de... 49 anos. 49 anos, exatamente. É um poder, né? Você tá 49 anos no mercado de noite e fazendo festa, eu acho bem legal. Música Aqui do lado do Carlos Augusto, promoter do La Cueva, eu tenho uma pergunta que é assim direta. Como é que se mantém a boa forma aos 49 anos? Amigo, a essência é a alma. E quando a gente tá com a alma rejuvenescida e feliz com a vida, a gente mantém e vai embora. E o La Cueva exatamente é isso. Uma galera que tá afim de agitar e de ser feliz, porque o segredo é único, é ser feliz. Música Atenção galera, o La Cueva Boate, Bar e Disco, aos seus 49 anos, continua charmosíssimo pra te receber. Tem festa sempre, festa bacana, bacanérrima com gente de alto astral. Vem com a gente! Música Música